Olá, boa tarde, pessoal. Vamos retornar. Vamos retornando à aula normal. Todos estão... retornaram aos seus computadores. Sim, a Carolina, sim. Então, vamos dar continuidade. Então, eu vou compartilhar novamente a tela e vamos dar continuidade. Então, pessoal, este foi o resultado, né? Legal, eu guardei aqui, vou salvar aqui como material, depois disponível isso para vocês, né? Então, nós tivemos uma pausa, atrasamos cinco minutinhos, mas a gente recupera. Então, quais foram as conclusões? Então, agora eu vou mostrar as conclusões dos estudos, né? E dos materiais que nós preparamos para vocês. Então, a conclusão, pessoal, é isso aqui. São duas. Quando a gente analisa o balanço contábil de uma empresa, diante de uma situação falimentar, assim, ou aumenta a receita ou diminui a despesa, né? Para começar da superávit, né? Para, pelo menos, empatar. Então, nesse balanço contábil das nações, que é uma prestação de conta, assim, humanitária, né? Ou reduz carbono ou reduz população. Então, essa é a conclusão, não só desse estudo, né? Mas de todos os estudos lá do IPCC. Então, nós temos que partir para uma economia de descarbonização. Por quê? No atual modelo, não comporta essa população atual, muito menos a que está para vir aí, até meados do século. E a grande, agora, a boa novidade, vocês estão vendo o slide, só para confirmar? Sim. Sim, né? Então, a boa novidade é que, e vocês sabem disso, que não é necessário quebrar a cabeça para saber o que precisa fazer para consertar as próximas décadas, né? Eu separei para vocês aqui as principais agendas ambientais. Na minha opinião, a maior agenda são os 17 ODS da ONU. Ela começou a vigorar em 2015 e vai até 2030. Ela é uma sequência dos antigos ODM, Objetivos do Milênio, que vigorou a partir de 2001 até 2015, né? Então, o ODS vai de 2016 até 2030. São 17 objetivos, acho que vocês já conhecem bem. E o diferencial que tem metas, né? Para cada um dos 17, tem metas, ao todo, 169 metas e com indicadores. Se vocês quiserem saber como está o indicador da extrema, redução da extrema pobreza, vai lá no site da ONU e vocês conseguem estar avaliando lá as metas, né? E tem métodos assim que, tem alguns tipos de metas, né? Quando você lê o ODS, você tem que ler sobre alguns aspectos. O primeiro é assim, tem metas que já passou da hora, tem que fazer, para a ONU. Tem outros que são metas, assim, muito difíceis de serem cumpridas. E outros que, se a gente pensar com os recursos atuais, não tem solução. Mas, com certeza, a gente tem esperança de que surjam soluções inovadoras, principalmente, né? Não sei se vocês leram a segunda encíclica do atual Papa Francisco, que é a 298, tem 246 parágrafos, quase 200 páginas. Lá o Dato Si, é um documento que fala sobre praticamente as mesmas coisas dos 17 ODS. Tem lá, fala sobre extrema pobreza, sobre energia, sobre água, sobre cidades, sobre infraestruturas inteligentes, né? Eu li por acaso, né? Tive a oportunidade de conhecer o coordenador científico da Comissão Científica do Vaticano, que coordenou esse estudo, né? A gente teve a oportunidade de encontrá-lo na Amazônia. O Papa foi convidado para vir conhecer. E mandou como substituído, representante, esse arcebispo, né? E ele disse, olha, nós escrevemos a encíclica não para os cristãos, mas para o mundo. É muito legal. E se vocês lerem a encíclica, vocês vão perceber uma coisa, assim. A ONU, ela trata, assim, de tornar o mundo melhor habitável para todos. E a encíclica, além desse mundo melhor, ele faz algumas reflexões para você mudar o mundo interno. O próprio conceito de felicidade, não sei o quê. Por exemplo, tem um parágrafo lá que diz o seguinte. Consumo sustentável. Não adianta só falar... Não adianta só falar e incentivar as pessoas a terem consumo sustentável. Tem que descobrir por que as pessoas estão se comportando dessa forma. Aí o outro parágrafo explica. As pessoas estão se comportando dessa forma porque o coração está vazio. E o alimento do coração é solidariedade, é sentir-se útil. E parte, assim, para um lado mais abstrato, sentimental, né? Então, a conclusão, se vocês lerem, compararem os dois, eu quis isso. No livro está bem detalhado, né? Da bibliografia. A encíclica, ela trata de reformar dois mundos, o externo e o interno. Tem esse, outra agenda mundial também, chama-se Blue Planet Price, né? Na Rio 92, foi criado um prêmio Nobel do Meio Ambiente. Vocês sabem que o prêmio Nobel de Economia não é um legítimo da Fundação Alfred Nobel. É uma fundação japonesa, né? Que criou e distribui, o valor é parecido, né? Então, foi criado na Rio 92. E às vésperas da Rio mais 20, os ganhadores se reuniram nesses 20 anos. Tem até um brasileiro lá, o professor José Goldberg. E escreveram um documento de 171 páginas, com tudo que eles acham que precisa consertar esse planeta. É maravilhoso. Tem que ler esse relatório. Carta da Terra, tem lá 16 princípios. Tem um índice, que não sei se vocês já ouviram falar, é interessante aqui. É FIB, Felicidade Interna Bruta. É uma alusão ao PIB, né? A gente conseguiu colocar no livro, conseguimos traduzir. São 72 indicadores. É assim, o rei morreu, aí o filho teve que assumir. É um paizinho, porque é do lado de 4 de Minha Gebetete, né? E aí, ele foi passear na sociedade, lá nos bairros, assim, disfarçados. E aí, descobriu que ninguém gostava do rei. E aí, ele perguntou lá para os auxiliares dele. E tinha muita pobreza, não sei o quê. Resumindo, ele se tornou rei. Ele indicou o monge budista como primeiro-ministro. E a primeira alteração na Constituição Federal foi todas as políticas públicas têm que ter como objetivo a felicidade do povo do Butão. É muito interessante. Tem um indicador lá que eu acho muito legal. Chama-se uso adequado do tempo. E eles monitoram toda a população, né? Significa que você tem que dormir 8 horas, tem que trabalhar, em média, também 8 horas. E, em média, nas 8 horas que sobe, você tem que fazer o que mais gosta. Ou trabalha um pouquinho, ou dorme um pouquinho, vai visitar um amigo, vai praticar um esporte, fazer alguma coisa assim. Então, vale a pena. O relatório estéril, o Nicola estéril, eu já comentei alguma coisa com vocês. Ela está na internet, 700 páginas. Tudo o que pode acontecer no planeta até o final do século, o quanto vai custar no PIB, né? A conclusão desse relatório é o seguinte. Quanto mais tempo demorar para fazer alguma coisa, pior. Então, tem que fazer alguma coisa. E tem uma série de outras agendas mundiais. O 17, o 17, acho que, dispensa comentário, a gente vai abordar também nas próximas aulas, né? Estão aqui os 17, né? Eu cliquei ontem em vermelho, né? Talvez o que está fortemente ligado ao Ministério da Infraestrutura, né? É o que está em vermelho aí no ODS 6, o 7, né? ODS 10, 12, o 18, né? E, obviamente, de forma direta ou indireta, estão relacionados a todos, tá? Esse daqui, eu comentei, né? É o Blue Planet Price, aqueles ganhadores do Prêmio Nobel do Meio Ambiente que se reuniram na Rio Mais 20. A USP criou um stand lá, nós ficamos 15 dias lá, né? E aqui eu coloquei um resumo do que está naquele relatório. Olha, pessoal, está em ordem de prioridade. Então, número 1, mudar o PIB, né? Como indicador de desenvolvimento, incluindo indicadores de capital humano, social, ambiental. Então, é isso que o mundo está caminhando. Então, imagine, o PIB do Brasil é pequeno. Se considerar ambiental, nossa, ele dobra, pelo menos. E se considerar outros aspectos, né? O número 2 tem a ver com a energia, eliminar os subsídios da energia. E aqui eu não estou nem falando de externalidades negativas. São subsídios mesmo, né? Eu estava no IEE, Instituto de Energia Eletrotécnica da USP, e numa defesa de mestrado, eu estava avaliando a parte financeira. Aí, o mestrando lá, não, porque se você, hipoteticamente, pegasse o Largo de Itaipu e forrasca em placa fotovoltaica, produz duas Itaipu de energia. Ah, legal. Se você pegar os prédios da cidade de São Paulo, face norte, hipoteticamente, forrasca em placa fotovoltaica, produz mais uma Itaipu de energia. E foi falando, falando. Aí, quando ele falou que o Brasil é o maior exportador de um minério que produz a placa fotovoltaica, eu levantei a mão e pensei, mas, escuta, por que você acabou de mostrar o plano decenal de energia 2030 e não tinha nada de energia solar, eólica, né? Aí, a professora olhou para mim, a orientadora, e falou assim, professor doutor Kassai, me espanta o senhor não saber essa resposta, se o senhor é da faculdade de economia, eu me senti um idiota lá, né? Mas, obviamente, ela tinha razão, ela me explicou, calma. O que acontece se o Brasil, a partir de amanhã, começasse a produzir 50% de energia solar? Vamos imaginar que fosse possível. Aconteceria o que começou a acontecer na Alemanha, né? Por exemplo, a microgeração de energia nas residências. Então, imagine, você, ao invés de ter despesa, começa a produzir mais energia do que gasta, manda para a rede, e lá era um para dois, parece, né? O que sobra, você manda para a rede e recebe em dobro. Então, ou seja, os ricos não iam ter mais despesa, e a tarifa dos pobres ia aumentar em um desequilíbrio. Assim, conclusão, talvez o maior problema, para resolver todas essas questões, são esses próximos 20 anos de transição. Então, tem que haver uma transição e misturar o velho com o novo, né? Então, é essa dificuldade. O número 3 tem a ver com a população. O 4 é a biodiversidade. Nunca deram tanto valor para uma árvore em pé, né? Para o desmatamento. E evitar, investir em conhecimentos para aprender qual como tomar. Essa é uma outra agenda, né? Que as três medidas para sair do desastre ecológico do professor Clon Henrique, da Universidade de Colômbia. E eu só vou... Eu mencionei aqui em número 2, em vermelho, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Falência planejada das empresas do século XX. É o que eu comentei, né? Imagina se acabarem com as usinas hidrelétricas, e não sei o que, e achar uma solar. A gente nem depreciou, não teve o retorno de investimento. Olha o desemprego que ia gerar, o caos econômico, né? Então, assim, a gente refletindo, quem vai gerar energia limpa? São as mesmas empresas que produzem energia suja. Quem vai gerar alimento orgânico, saudável, não sei o quê? São as mesmas empresas. Outro dia, numa palestra, falei a Monsanto vai produzir alimento orgânico, me xingaram lá. Mas são elas, né? As empresas têm um know-how de gestão, de governança, de contabilidade, de planejamento financeiro, de estratégia, né? E elas têm tanto ou mais flexibilidade de fazer obras do que o governo, ainda mais se juntarem, né? Então, é isso o que esse professor da Universidade de Colômbia, ele explora no livro e na tese dele. O Laudato Si, eu já comentei, né? Acho que vale a pena a leitura também. A leitura é o primeiro documento de uma igreja que fala sobre aspectos científicos. Aqui tem até uma curiosidade que o Dom Marcelo Sorrendo nos comentou, que quando o Papa convidou aquele inglês que faleceu, é o Stephen Hawking, né? Ele respondeu que não poderia participar. Ele falou, eu não posso participar porque eu não acredito em Deus. Aí o Papa respondeu, nós não queremos que você acredite, nós queremos a sua inteligência, tá? E eu tive esse conhecimento porque eles selecionaram pessoas que conheciam a Amazônia, data a importância da Amazônia, e chegaram no professor Vigilio Viana, que nós fazemos parte lá da Fundação Amazônia Sustentável. O próprio Algor está mais otimista, né? No livro dele ele fala mensagens de esperança, né? Ele fala mais ou menos aí as questões de tecnologias. E para finalizar essa parte, pessoal, tem um gráfico aqui que é baseado nesse ganhador do prêmio Nobel, e eu sempre comento lá com os alunos, eu trouxe para vocês também, né? No eixo Y é felicidade, e no eixo X é dinheiro, é bens materiais. E eu pergunto para os alunos, dinheiro traz felicidade? E eu falo, tem que responder que sim, tá bom? Tem que responder que sim. Porque lembra aquele slide que eu coloquei no início da população? A maior parte da população, talvez aqui, esteja próximo à sobrevivência, tá bom? Tem bastante aqui embaixo. A maior parte não chegou no conforto ainda, muito menos no luxo. Então, quem chega aqui no luxo, nesse ponto, é uma pessoa que está mais estabilizada. Aí o que ele pensa? Olha, eu já tenho casa, comida, energia, tenho família, tenho amigos, tenho saúde, principalmente. Aí dá aquele vazio que todos nós conhecemos, né? Aquele de dever cumprido, né? E aí o próprio conceito de felicidade muda. Então, assim, até esse ponto, digamos aqui, um bilhão de habitantes chegou, sete ainda não. Então, daqui pra frente, o conceito de felicidade são outros. Então, aqui é mais egocêntrico, aqui é mais, o conceito é mais se sentir útil, né? Altruísmo. Aqui é valor para o acionista, e aqui é valor para o planeta. Então, quando se fala em sustentabilidade no meio empresarial, uma empresa, um governo, uma cidade, um país, né? A gente tem que trabalhar para que ele esteja aqui, ó. A média esteja próximo aqui a esse ponto. Não precisa chegar no luxo, mas entre o conforto e o luxo, né? E com certeza aqui mudam os valores, né? Agora, discutir aqui embaixo, enquanto as necessidades básicas, né? O próprio Maslow não foi cumprida, isso é difícil, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou pedir para vocês uma atividade. Vocês têm o site aí, ó, é isso daí. Tem na bibliografia, tem o material também lá no Google Class. Eu gostaria que todos vocês perdessem aí dois minutinhos e calculassem a pegada ecológica. Então, por favor, vocês façam isso. Nesse site, eu devia ter colocado um QR Code aqui, né? Na próxima eu vou colocar. Então, calcule aqui, entre nesse site, né? Se eu entrar aqui. Então, vocês entrem e calculem o... Esse site. Eu vou descompartilhar aqui. Eu vou pegar o... Mandar no chat, né? Acho que eu não tenho ideia, né? Link. Eu estou mandando aqui no chat, tem um link. Então, por favor, dois minutinhos, vocês entrem nesse link e calculem a pegada ecológica. Eu não sei se todo mundo já viu, é uma curiosidade, né? Para distrair um pouquinho aí na aula, né? Acabamos de ter um intervalo bom, né? E eles significam... É uma medida, um indicador simples, né? Se todos os oito bilhões de habitantes tivessem o mesmo hábito que o meu, quantos planetas, terras seriam necessários? É essa conta que ele faz, né? O meu, ele está um pouquinho acima de um. Mesmo tentando reduzir, né? Por exemplo, quando, principalmente quando tinha muito viagem de avião, né? Às vezes, muito consumo de energia, né? Então, calculem, por favor. Vocês estão calculando? Sim, professor. Sim. Acho que está todo mundo acessando, né? Então, deve estar lento mesmo. Eu ia pedir, mandar um e-mail para vocês calcularem ontem, mas aí, quando eu entrei para assistir a aula com vocês, falei, nossa, tem aula de manhã, tem aula tarde, tem outros compromissos. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, né? E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, né? Eu entrei aqui também, tá, tá lento. O site está bem lento, bem lento. Tá, né? Então, acho que para ganhar tempo, o meu entrou. Então, vocês vão, digamos aí, calculando, né? Eu vou compartilhar de novo aqui. Eu vou compartilhar a tela. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora, enquanto aí a gente ganha um tempo aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora, eu não sei se vocês já fizeram, mesmo que fizeram, vamos fazer rapidamente aí, 30 segundos por aluno, né? Vamos fazer uma autoapresentação. Eu acho isso muito importante, até para relaxar um pouquinho. É um dos poucos momentos que a gente vê todo mundo falando, eu vi a cara, né? E aí, você se apresente, fale o nome, não sei, aonde trabalha. E, principalmente, assim, quais são as expectativas desse curso, né? Pode falar qualquer coisa aí, no sentido que a gente possa contribuir com a maioria, né? Eu fiz um levantamento no perfil, a idade média é 44 anos, ou seja, é um público maduro, né? Então, vocês desculpem se a gente faz avaliação, quiz, né? Na verdade, é para despertar aí, para aproveitar ao máximo todas as disciplinas, né? O perfil, não sei se vocês já comentaram também, procedência, seria a maior parte de Brasília. Brasília, tem bastante analistas, né? De infraestrutura, isso é muito bom. A formação básica é excelente, né? Tem bastante advogados, advogados, engenheiros, né? Pelo menos um quarto aí tem mestrado, doutorado, eu sei que outros estão fazendo também, né? E diversos órgãos, então, olha como é uma turma heterogênea, né? Aqui eu vou interromper. E aí vamos aproveitar aí uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e palavra para vocês. Então, por favor, quem quiser começar, fique à vontade aí para se autoapresentar. O Cícero está na imagem destacada, né? Então, pode, se o Cícero quiser começar, aí ele indica alguém. Engraçado que eu não estou me vendo aqui, rapaz. É, eu também não estou vendo uma janela, Cícero. Então, professor, eu sou da Casa Civil, que eu sou do Cícero de Análise e Acompanhamento de... Ah, está aqui, pronto. Melhorou? Ah, está, estava com duas telas, né? Sou do Cícero de Análise e Acompanhamento de Políticas e Governamentais. Que legal. Bom, a gente mexe justamente com análises de mérito, revisão, suporte, recuperação de atos normativos, né? De NIPs, de professores motivos, de decretos. E tem uma análise que eu faço muito grande com essas políticas públicas de infraestrutura, principalmente transportes, telecomunicações, benefício, energia, combustíveis. A expectativa aqui é a melhor possível. Eu estou fazendo os outros módulos e nós temos um vazamento muito... Tivemos um vazamento bem grande do ponto de vista conceitual, não é? Neste módulo, eu escolhi, mesmo não sendo da área, conforme o senhor frisou, e eu também friso, eu não sou... Eu sou múmulo. Eu digo assim, eu vejo, eu me mando exatamente com o cálculo. O senhor falou, o senhor falou de uma calculadora financeira, eu falei, ai, ai, ai. Aproveitando, não precisa, né? Mas, porque a gente vai mostrar um pouquinho do cálculo. Mas é só para quem quiser, né? Se um dia precisar, vocês vão ter tempo, né? A assessoria, o suficiente. Mas assim, a perspectiva é a melhor possível. Eu me sinto de, efetivamente, pragmatizar e colocar em uma outra perspectiva, base conceitual, até que tivemos nos outros módulos, né? Assim, a perspectiva é a melhor possível. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado. Você quer indicar alguém ou eu escolho? Não, o senhor pode escolher. Eu vou pegar o primeiro da lista aqui. Ana Carla, tá presente? Tá, eu sei que tá. A Ana, tá ouvindo? Sim. Então, por favor, faça uma auto-apresentação em 30 segundos. Eu não terminei ainda, né? Minha pegada ecológica tá muito oculenta, mas posso fazer a apresentação, sim. Pois não, por favor. É a apresentação pessoal? É isso? É, fala. Fala qualquer coisa. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Carla Alves, eu trabalho na Valec, eu trabalho com ferrovias e especificamente eu trabalhei com cálculo das emissões atmosféricas das ferrovias que estamos construindo, projetando. Então, a gente conseguiu alguns títulos verdes para algumas ferrovias para a Valec, como a Fiol e a Fico. E também a gente trabalha com, tenta implementar ações sustentáveis, né? Nos nossos empreendimentos a fim de reduzir a pegada ecológica e o impacto, principalmente no impacto em termos de emissões atmosféricas. Muito bom, muito bom, muito obrigado. Você quer escolher alguém, Ana? Ah, o próximo aqui seria, no caso, é o José Roberto. Não, é o José Roberto e você. Rodrigo, Rodrigo, Bruno, Melo. Bruno Melo, tá presente aí? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental e trabalho atualmente no Ministério do Desenvolvimento Regional, mais especificamente na assessoria internacional. E estou iniciando aí nos temas de infraestrutura. Nosso interesse primordial é a atração de investimentos e acesso a fundos verdes concessionais para investimento em infraestrutura. Eu estou aqui para aprender mais sobre esse assunto. Legal, muito obrigado. Quer escolher alguém? Conheço muito pouco. Ah, tá. O colega Eduardo Pareja, que está aqui na... Eduardo Pareja. Obrigado, Bruno. Obrigado, professor. Então, meu nome é Eduardo Pareja. Também sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. 16 anos de serviço público e já tive a oportunidade de passar pela cultura, pela cidadania. E há quase dois anos aqui, também no Ministério do Desenvolvimento Regional. Integro aqui a equipe da assessoria no desenvolvimento de instrumentos, a ESG, para os projetos, para a estruturação dos projetos de infraestrutura aqui do Ministério e por conseguinte atração de investimentos, em razão principalmente da pressão cada vez maior que existe sobre o orçamento público, ainda mais quando a gente tem como contraponto o enorme déficit de infraestrutura e de serviços públicos essenciais para a nossa população. Obrigadíssimo. Ótimo, muito obrigado. Você pode indicar alguém? Eu vou indicar o Mário, que acabou de ligar a câmera aqui. Obrigado, Eduardo. Pareja. Pareja. Exato. Bela pronúncia em espanhol. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Dirani, eu sou especialista em infraestrutura sênior do Ministério da Economia, formação em engenheiro civil. E eu trabalho atualmente no programa de parcerias e investimentos. Então, o meu interesse em participar do curso é porque nós temos lá na carteira do PPI alguns projetos bastante desafiadores, principalmente na área de ferrovias, que é a minha principal área de atuação. Então, nós temos projetos como a Ferrogrão, como a Nova Ferroeste, que vai ligar a todo o estado do Paraná, o Mato Grosso do Sul. E são projetos que têm uma pegada ambiental. Quer dizer, ferrovias vão tirar uma série de caminhões das estradas, vão reduzir a emissão de carbono. Então, alguns, inclusive, a gente pretende tentar viabilizar com o uso de Green Bones. Então, o meu interesse é conhecer esses instrumentos. Obrigado. Excelente, ótimo. Quem você indica? Eu acho que tem um colega meu aqui, mas vamos pegar quem está aparecendo aqui para mim. Natália Hoffman. Natália Hoffman. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Natália. Eu sou engenheira ambiental de formação e, atualmente, eu estou trabalhando na ANP, na Agência Nacional do Petróleo. E tenho interesse em saber mais da área e o que está acontecendo no governo, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. Então, agora, com a pandemia, mais ligados online, mas, às vezes, eu me sinto um pouco distante do que está acontecendo no governo, no restante dos ministérios. Mas é isso aí. Queria agradecer pela oportunidade. O Marcos Vinicius, ele está com problema na câmera e também não tem como falar. Então, ok também. Você quer indicar alguém, Natália? Ou se alguém quiser se voluntariar. Aqui, para mim, parece a Ana Carla. Eu não sei se ela já falou. Ana Carla. E depois tem a Ana Carla e depois o Cícero. Um dos dois. Sim, eu falei já a Ana Carla. E eu também já falei. E a Ana Carla já. E o Cícero também. Então, tem o Ian, que apareceu aí. Pode ser, Ian? Está me ouvindo? Bem? Me vendo? Pô! Alto e bom som. Se vozerão. Eu sou... Olá, pessoal. Nossa equipe inteira está fazendo esse curso hoje. Meu nome é Ian Seixos. Eu sou analista de infraestrutura. Estou alocado atualmente na assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional. Dentre outras funções, a gente tem a missão de trabalhar na atração de investimentos estrangeiros para os projetos de infraestrutura do MDR. Como todos os outros projetos de infraestrutura, tem uma pegada à ESG muito importante, que a gente está desenvolvendo isso no âmbito do Ministério. Então, a equipe inteira está fazendo esse e alguns outros cursos, sobre territorialidade também, eu no caso. E aí, estamos aqui para aprender e trocar figurinhas. Está bom? Ótimo. Então, quem dá mais da equipe, quer falar aí? Deixa eu ver quem está aqui. Tem a Carolina Pinheiro, mas a gente pode progredir também. A gente pode... Não precisa ser ela necessariamente. A minha Carol só quer falar? Se apresentar? E tem a nossa coleguinha escondida na multidão aqui, a Marina Romão. Pode ser a próxima, então. Então, vamos lá. Carolina. Oi, eu sou Carolina. Carolina Pinheiro, sou colega do Ian, do Eduardo, do Bruno e da Marina, que ainda não falou, na assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional. E é isso, assim. Uma boa parte do nosso trabalho tem a ver com a atração de fundos, de atração de investimentos. Em especial, investimento ESG, né? Com foco em fundos verdes e etc. Ah, eu sou analista, sou analista técnico de políticas sociais do Ministério da Cidadania, atuando agora, lotado no Ministério do Desenvolvimento Regional. Perfeito. Eu vou passar, eu estou com a conexão ruim, viu, professor? Por isso que eu estou sem câmera. Tá bom? Vocês, inclusive, às vezes ficam daquela lentidão, assim, da rala. Eu vou passar, então, para a gente encerrar a nossa equipe para a Marina. Marina. Obrigada, Carol. Obrigada, Ian. Bem, meu nome é Marina Romão. Eu faço parte da assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional. Trabalho com o Bruno, com o Eduardo, com a Carol, com o Ian. E eu compartilho desse objetivo de aprender mais sobre infraestruturas resilientes, assim, e sustentáveis. Esse objetivo de atrair investimentos para esse tipo de projeto. de projeto. Perfeito. Então, quem são os próximos aí? Elaine. Olá. Boa tarde. Me chamo Elaine, sou engenheira eletricista, trabalho na Universidade Federal do Pará. Atualmente, sou lotada no setor de infraestrutura, e nós trabalhamos com projetos e fiscalização de obras, e eu me inscrevi no curso para aprender um pouco mais o conceito, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho aqui na Universidade. Formar aí, formadores de opinião, né? Pode. Quem? O Júlio é o próximo? Opa. Tudo bom. Obrigado, professor. Obrigado a você. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Henrique, sou analista de infraestrutura, com formação em engenharia civil e sempre atuei na área de transportes. Atualmente, me encontro no departamento de fomento, aqui do Ministério da Infraestrutura. E, mais especificamente, trabalho com fomento, dentre outras coisas, mas a minha maior carga atualmente é fomento à indústria naval, pelo Fundo da Marinha Mercante. Até mais. Ótimo. Muito obrigado. Então, próximo. A Janaína já falou? Não? Não, porque só estava na fio. Então, vamos lá. Então, muito prazer. Prazer. Agradeço a oportunidade de estar assistindo o canal, muito interessante. Então, meu nome é Janaína, eu sou analista de infraestrutura, a minha formação inicial é engenharia civil. Estou atuando na representação na região sul do Ministério do Desenvolvimento Regional, da MDR. A gente atua em apoio às demais secretarias, né? Desenvolvendo atividades e contribuindo para desenvolver análise, para ser estético. O interesse é atualizar, conhecer sobre o assunto e, se surgir oportunidade, a gente já está, pelo menos, ambientado no tema. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Então, próximo. Cleiton. Sim, professor. Boa tarde, novamente. Eu sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, pertencente ao Ministério da Economia. Tenho experiência na parte de transporte, basicamente, projetos de concessões, PPPs e autorizações governamentais. Inicialmente, no, então, Ministério dos Transportes, nessa área, e depois no próprio Ministério da Economia, mas com foco em regulação e defesa da concorrência na Secretaria de Acompanhamento Econômico. E, mais recentemente, eu estou em exercício, passei até exercício na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, na parte de Royalties, na coordenação de Royalties, responsável pela gestão do recolhimento e distribuição dos royalties de petróleo. Então, tenho começado uma jornada aí, aprendendo bastante aí com os colegas nessa área de óleo e gás. Muito bom. Obrigado. Quem mais não falou? Eu não falei ainda, professor. Vamos lá, Maurício. Bom, eu me chamo Maurício, a minha formação é em arquitetura, eu trabalho no IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tenho experiência nas áreas de planejamento urbano e de preservação do patrimônio cultural. Estou fazendo a licença capacitação, as quatro disciplinas, e, enfim, tenho interesse na discussão que essa disciplina promove e o curso é mais para me atualizar nessas discussões mesmo e ter um pouco mais de contato com a área de infraestrutura propriamente dita, porque a gente lá lida com licenciamento ambiental, com interface com desenvolvimento urbano e menos um pouco com infraestrutura de obras de grande porte. Então, estou querendo ter esse contato. Perfeito, está ótimo. Obrigado. Daniel, pode falar? Boa tarde, pessoal. Estão escutando direitinho? Sim, boa tarde. Sou engenheiro mecânico de formação, trabalho na Caixa Econômica Federal, na parte de estruturação de grandes projetos de infraestrutura, na modalidade de Project Finance. Minha equipe aqui atua, inclusive, em parceria com o MDR, na concessão de alguns projetos, principalmente a FGTS, e estou no curso para aprender um pouquinho mais, atualizar também sobre o assunto, principalmente relacionado ao meio ambiente, que está tão em voga ultimamente. Bom, acho que vai contribuir bastante com a classe, seus conhecimentos. Mais alguém? Eu acho que a maioria falou. Quem depois... Pois não, quem é? Sérgio. Estou sem câmera aqui, professor. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. Esse assunto, além de ser um assunto gostoso, ele é inescapável, não tem como. Você chega em casa, liga a televisão, ele está lá, liga o rádio, ele está lá, e no serviço. Hoje eu trabalho aqui no Ministério da Infraestrutura, sou servidor público, mas eu vim da iniciativa privada, trabalhei muitos anos lá e já faz tempo. Certificação, ISO 18, 14 mil e 1, e é um assunto que o pessoal põe muito dinheiro, porque ele é importante, cada dia a mais. Então, esses foram os motivos que me chamam a atenção aqui. Eu tenho que aprender, tenho que saber mais, porque isso aí não tem por onde. Ninguém vai fugir dele, viagem nenhuma. Isso aí. É verdade. Está ótimo. Mais alguém? Lembrando que... Eu sou. Eu sou o que eu, né? É, vamos lá. Jorge. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jorge, eu sou arquiteto urbanista, como o Maurício. Nós trabalhamos no Instituto de Patrimônio Histórico, eu sou da carreira de analista em infraestrutura, né? Eu estou no eixo de... Eu entrei no eixo de desenvolvimento urbano e desenvolvo isso no âmbito do patrimônio cultural, né? Seja no campo da questão do licenciamento ou mesmo nas diretrizes e condicionantes para o desenvolvimento urbano alinhado a uma lógica de conservação e preservação, né? Me interessei por esse campo especial porque a gente fala do PIB verde, que é super importante, mas também a gente tem uma variável que é o PIB marrão, que é quando você deixa de construir para reproveitar edificações já existentes e isso gera uma externalidade que também precisa de um certo cálculo, precisa de uma certa variável que é uma contribuição ambiental para a pegada ecológica do ambiente construído, né? Me interessa saber, o motivo principal, também nesse bojo de atualização do campo da infraestrutura, como que opera essas lógicas de financiamento, a infraestrutura de grande porte, que é a que modela o território, e a infraestrutura que a gente chama de soft infrastructure, que é uma infraestrutura onde você tem outras variáveis que também tem que ter uma contribuição menos pontual e mais pulverizada no campo de você fazer um cálculo, por exemplo, de externalidades positivas para a sociedade. E aí pensar um financiamento sustentável e também pensar outras modalidades, outros desenhos de instrumentos que possam olhar para o software infrastructure de uma outra forma, né? É isso. Tá ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Acho que todos ou a maioria falou. Alguém gostaria de falar ou pode continuar falando a qualquer momento em outras aulas, né? Então, eu pediria ajuda para o Rodrigo agora. Rodrigo, está aí os bastidores? Rodrigo, está presente? Sim, professor. Tá. Então, vamos agora abrir os grupos. Ele vai explicar como vai funcionar. Ele vai criar uma sala. Então, nós vamos criar os seis grupos. E aí não sei como ele vai nos ajudar. E aí quem quiser entra nos grupos. Mesmo que algum grupo tenha mais de seis ou menos de seis, mas isso aí a gente vai acertando até as próximas aulas. Então, por favor, você que comanda agora, Rodrigo. Bem, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir as salas e vou pedir para que vocês, os que estão em computadores, sigam os comandos que eu vou dar agora. Agora, os que estão em smartphone e tablet, por favor, esperem um pouquinho que eu vou alocá-los nos grupos, tá? Eu abri as salas. O que vocês vão fazer para entrar? Vocês vão passar o mouse. Por favor, concentrem-se só na tela do Zoom, tá? Deixem o Classroom de lá. Nós estamos olhando só para a tela do Zoom. Vocês vão passar o mouse em cima da tela do Zoom, essa telinha preta. e vai aparecer na parte de baixo, na parte inferior do Zoom, uma barrinha onde o primeiro ícone, para mim, à esquerda, é o microfone. Todos estão comigo? Lá embaixo. Não. Ok. Você vai passar o mouse em cima da tela. Lembrando, esse comando é para quem está com computadores, tá? Smartphone, tablet, ficam para uma segunda etapa. Eu vou alocá-los nos grupos. É o ativar mudo, desativar mudo. Ah, tá. Isso. Do outro lado dessa mesma barrinha, vocês vão ter quatro caixinhas ou três pontinhos. Você consegue... Alguém não consegue localizar esse ícone? É o Breakout Room. Isso. Você vai clicar no Breakout Rooms. Vai aparecer uma caixinha na sua tela com os grupos, né? Aí eu coloquei grupo 1, região Norte, grupo 2, Nordeste, 3, Centro-Oeste e por aí vai. E aí você tem à frente dele uma palavrinha, é ingressar ou join em azul. O que você vai fazer? Escolher o grupo que você tem interesse e clicar nessa palavrinha azul. E aí você é transferido para o grupo. Só isso. Beleza? Se tiverem dificuldade, eu estou aqui para ajudá-lo, gente. Rodrigo, o meu não apareceu não, essas três pontinhas. Não apareceu? Nem quatro caixinhas. Não, só aparecem participantes, chat, share screen, record e reactions. E o livre. Não aparecem três pontinhas. Daniel, qual o grupo que você escolheu? Dá uma olhadinha nos... Ele não tem como ver, né? É isso. Os grupos que eu tenho são o grupo 1, região Norte, grupo 2, Nordeste, grupo 3, Centro-Oeste, 4, Sudeste, 5, região Sul e 6, Brasil. Qual desses você escolhe? Pode colocar Centro-Oeste. Centro-Oeste? Beleza. Então, Daniel, Luiz, eu vou te colocar no grupo do Centro-Oeste. Você vai aceitar o íconezinho para mim aí, beleza? Chegou um convite aí para você? Chegou. Beleza. É isso. Você está no computador do trabalho e ele vai bloquear. Pessoal, mais alguém com dificuldade? Eu, Rodrigo, Eduardo. Eduardo, qual desses grupos você escolhe? Nordeste. Nordeste? Beleza. Deixa eu ver aqui. Colocado. Obrigado. Nada disponha. Mais alguém, gente? Rodrigo, é a gente que escolhe dessa vez? Isso. Vocês escolhem. Está liberado para vocês escolherem. Tem um certo desequilíbrio aqui. Hã? É, o professor disse que vocês podem escolher os grupos desequilibrados. Tem um certo desequilíbrio. Dá para entrar na região Sudeste e ficar sozinho lá, não fazer trabalho em grupo. Não, sim. O professor vai conversar. Depois ele comentou que vai entrar nos grupos e vai conversar com o pessoal para tentar ir negociando e realotando. É, aí vocês podem ir negociando aí. Isso. Se possível. Mas no primeiro momento entrem no grupo desequilibrado. Então tá, vou entrar na região Sudeste e esperar uns companheiros aí. Beleza, tranquilo, sem problema. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Eu só vou compartilhar aqui para mostrar. Sejam bem-vindos novamente aí, né? Então nós fizemos essa primeira experiência e acho que nós chegamos aqui. O grupo 6 tem bastante, acho que vocês estão vendo, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, porque tem mais pessoas. Os grupos, o grupo Sudeste tem poucos, né? Então, em princípio, essa é a estrutura que vai ficar até o final do curso. Provavelmente, se algum aluno faltou, né? Ou não respondeu, teve que se ausentar hoje, né? E se houver alguma mudança, é só comunicar e a gente administra isso. Eu vou descompartilhar, tá? Então, o que nós vamos discutir agora, nós estamos já aí com o tempo bem razoável, né? Eu vou... A pergunta era assim... Eu esqueci de falar isso antes de ir para o grupo, né? Alguém tem alguma pergunta? O objetivo é formar o grupo e dar o início, né? Vocês entenderam o que terão que fazer? Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário? Pessoal, a gente deve... Desculpa. Desculpa, Cícero. Vai primeiro, depois eu vou. Por favor, Maurício. Então, seria alguma coisa plasmada aqui no modelo adotado pelo TCU. Isso. Nós entendemos que seria isso, né? Isso. Um esquema... Assim, uma proposta esquemática como esta aqui do modelo adotado pelo TCU. Certo. Seria isso, né? Escolher um projeto e a gente fazer assim o desmembramento dele com estas variáveis aqui, com essas matrizes aqui. Certo. Eu vou até compartilhar novamente, né? Acho que falamos tanta coisa hoje, né? Então, o objetivo é você já formar o grupo, mais ou menos seis pessoas, né? E vocês vão criar, já escolheram uma região, né? E o formato, a apresentação na última aula, então, de dez minutos, né? O ideal seria que todos falassem, mas se quiser um ou dois falarem, não tem problema, né? E o foco, assim, quais seriam as principais obras de infraestruturas necessárias para tornar o Brasil, né? E as cinco regiões, em uma potência verde. E pelo que a gente comentou, acho que vocês já tinham, o Brasil tem muitas riquezas, né? A minha sugestão, quando fala o modelo do TCU, essa página aí, vocês podem dar um print screen, ou tem no material, né? E o formato, a primeira página da apresentação, a minha sugestão é que começasse por aí. Então, por exemplo, do Brasil, esse daqui, né? Que os alunos lá da USP já fizeram, né? Aqui no meio, vocês vão colocar o projeto, né? Ou um propósito, né? Mas, e quais, como que vocês vão abordar, né? Pode fazer a apresentação. Professor, desculpa, mas não tá em modo apresentação. A gente tá vendo a outra slide, o slide 4. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a tela. E agora, o que vocês estão vendo? Agora sim. Tá, então, esse é o modelo do relato integrado, né? Que mostra os seis capitais. Então, a ideia é vocês falarem do projeto de vocês. Olha, saneamento, ou quais são os principais um, dois ou três. Isso vocês têm mais condições do que a gente, né? De definir, importante para aquela região. Aí, vocês façam um projetão, né? Quanto vai custar? Sei lá, 500 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Como que vocês vão financiar? Que é o outro lado, né? Olha aqui no projeto. Aqui, ó, 100 milhões de dólares. Como que vocês vão, vamos por 100 milhões de dólares. Como que vocês vão se financiar? Na medida que nós conduzimos as aulas, vocês vão formando. Olha, vamos idealizar aqui tanto de capital próprio, tanto de terceiro, tanto de títulos verdes, dívida, outros. Às vezes, a receita do próprio projeto, né? Esse projeto, a descrição do projeto, ou de vários projetinhos, a vida útil, estimativa do valor. Quais são as formas de financiamento que vocês vão usar, né? Esse capital próprio, terceiro, títulos. E depois, vocês vão calcular uma taxa de retorno e mostrar que é viável. É claro que em números grandes, né? E a apresentação em forma de relato integrado seria essa aqui, ó. O meio é o foco principal, né? E abrindo os capitais, algumas descrições, assim, dos principais pontos fortes e os principais desafios, tá? Então, seria basicamente isso. Mais alguma dúvida? É claro que a gente vai... Toda reunião, nós vamos fazer uma reunião em grupo, com o mesmo trabalho, com o mesmo tema, só que com o foco da aula. Então, por exemplo, a próxima aula de manhã é a parte contábil, né? Então, vocês vão idealizar a parte contábil. A gente vai mostrar e vocês discutem no grupo. Mais perguntas? Professor... Oi? É para escolher um projeto de infraestrutura para explorar todos esses temas aí que você mostrou aí nos slides? É isso? Sim. Eu não faço ideia do que é possível fazer no Brasil, né? Então, vocês podem, por exemplo, desde escolher todas as obras que vocês acham essenciais para tornar o Brasil uma potência verde em meados do século, né? Ou podem escolher uma obra principal e... E aí vocês vão focar no aspecto de finanças sustentáveis que a gente vai conduzir em todas as aulas. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Mais dúvidas? Bom, nenhuma dúvida? Então, ó... Sobrou cinco minutos, pessoal. Foi bom, né? A pegada ecológica, depois a gente recolhe de vocês, né? De alguma forma. Então, nesses cinco minutos, entre no quiz. Vocês podem entrar no quiz e respondam, tá? Acho que nem precisa ficar online. Deixa eu só fazer aqui a... Deixa eu só fazer o encerramento da aula, né? Vocês estão vendo aí? Não. Sim, professor. Ah, legal. Então, era só... A gente encerra formalmente com... Aqui, eu não resumo. Professor, eu não tenho permissão para entrar no quiz. Ah, isso aí. Depois a gente vai ver. Mas a gente dá um jeito. Eu não coloquei prazo. Vocês podem responder o quiz aí até o final de semana, tá? Tá. E uma... Eu deixei. Vocês podem fazer... Vocês fazem uma vez. Por exemplo, não tirou uma nota legal, não entendeu. Vocês podem editar a resposta, tá bom? O objetivo é aprender mesmo, né? Então, resumindo essa aula, você teve contato com a disciplina. Entendeu a metodologia do trabalho. É isso que eu queria na primeira aula. Foi sugerindo que a apresentação em forma de relato integrado. Acho que já tem uma ideia, né? O relato integrado envolve os aspectos ESG. Como o próprio TCU adotou. Isso é uma novidade no mundo, né? Compreender o que é sustentabilidade. Que é uma realidade. Na verdade, pela pesquisa, vocês já tinham essa compreensão, né? E eu mostrei o balanço contábil das nações, né? E a pegada ecológica. Então, eu dou por encerrado a aula de hoje. E, se possível, já entrei no quiz lá. Pra gente ter uma impressão amanhã. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa. E até amanhã, no mesmo horário. Até logo, professor. Tchau, professor. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, professor. Tchau, obrigado.